Rapaz e senhores irmãos, aqui é o Evangelho Ismael, direto do terreno da AME. Estamos atendendo as crianças da Vila Garimpo, cerca de 250 crianças. Nós estamos voando roupas, estamos voando alimento, lanche, e vamos dar brinquedo para eles. Aqui fica o nosso fechó, voluntário, estamos voando roupas, sapatos, enfim, tudo aquilo que essas crianças tanto precisam, que a família tanto precisa. Ali dentro temos brinquedos para as crianças, sina de bolinha, cama erástica, papelinho, enfim. Elas estão tendo um dia que talvez elas nunca, em algum outro momento, vão poder ter. E aqui dentro nós vamos ter um teatro também, com fantoches. Você está buscando essa pesta? Sim! É uma palavra enorme, muito boa. Mas são meus irmãos e evangelistas, eu estou passando aqui para agradecer a todos os apoiadores, colaboradores, a todas as pessoas que se envolveram nesse grande evento aqui do Natal do Sonar, da Associação do Sonar, AME dos Corações. Eu queria agradecer a todos que colaboraram na Pesta das crianças. Meu nome é Júlio, faço parte desse projeto do AME dos Corações. Queremos agradecer a presença de todos que aqui estão, que estiveram presentes, todos que colaboraram, para que a gente trabalhe essa índice e que no próximo ano nós estejamos juntos nesse projeto. Salve e glória de Deus! Seja um parceiro desse projeto. Deus vai te recompensar e abençoar muito a sua vida, no nome de Jesus. Feliz Natal! Feliz Natal!